Quantas energias, eu e você, geramos passiva ou ativamente, direta ou indiretamente, magnetismo. Mesmo que a gente não queira. E quando a gente vibra negativamente por alguém, a gente atinge as pessoas que nós vibramos. De uma forma ou de outra. Ainda que minimamente. Você joga uma gosma. Essa gosma vai pegar mais ou menos com a identidade que você tem da pessoa, a ligação que você tem com a pessoa. Se é uma pessoa que conviveu com você, ou tem uma ligação forte, ela vai atingir. Ah, mas é isso que eu quero mesmo, pois assuma as consequências que você quer. Se é assim que pensa o obsessor. O obsessor pensa assim, dessa forma. Ele assume as consequências das besteiras que ele está fazendo, quer dizer saber. Sabe que tem, eu quero atingir e faz o que ele quer. Esse acesso, esse magnetismo, o poder dele, pode adoecer as pessoas. Você tem ideia? É tão forte a presença de uma pessoa, mesmo passiva. Olha, passivamente, uma pessoa entra na sua casa, ela mata a sua planta. Seu cachorro pode adoecer. O poder, onde é que a gente tem de magnetismo? Ativamente, velho. Aí, velho, é um tiro. É como se você quer acertar. E acerta. Então, os obsessores não fazem isso? A gente consegue. Muitas vezes. Tem que estar o tempo inteiro ligado nisso. Isso é um poder. Nós temos um poder na mente da gente, velho. É como se fosse uma usina nuclear. Está o tempo todo explodindo, velho. São os pensamentos. Cada pensamento que sai de você, através da energia imanente, que vem, que transforma a energia consciencial, explode na sua aura. Isso é uma explosão magnética de energia. Impressionante. A consciência, ela é incrível. Incrível nesse aspecto. E isso, se você soubesse o poder disso, você gastaria energias com você, ou fazendo o bem, para que você tivesse em seu favor a mesma energia dos seus próprios pensamentos. O poder das explosões é em seu favor. Em favor da humanidade. E não em favor da destruição. É como se fosse uma pessoa gastando energia com os outros. É até... Não é nem inteligente o ato de não gostar de alguém. Até os obsessores, você parava para pensar. Em vez de ele gastar energia consigo mesmo, pelo menos menos mal. Não ajuda ninguém. Eu também não prejudico. Não fede nem cheira. Não é o ideal. Mas é menos mal do que ficar gastando energia para prejudicar alguém. Não é nem inteligente. Porque você deixa de vibrar, gastando boa parte do magnetismo que você tem, da energia imanente, explosões suas, com os outros. Inclusive, você sai e aí entra outra regra, que é a lei de causa e efeito. Se você faz o bem, volta para você também. Então, você depende menos ainda das suas próprias explosões. No livro A Essência da Amizade, tem uma partezinha, é um precioso texto de autoria de Humberto Huden, que trata a velha questão também da maledicência, o ato de falar mal dos outros. Aliás, nós, espirituais, já fazemos. Só que a gente faz aquela velha história, faz um mal e dá uma coçadinha no final, no fiofó, para não ficar tão feio. Não, você viu o fulano? Pô, fulano, olha, mas é, mas deixa para lá, né? Nós sabemos como é, não podemos julgar. É, mas rapaz, tem um sei o quê, sei o quê. Ah, mas Deus está no coração da gente, vai ajudar os outros. Então, assim, a gente fica assim no finalzinho, sempre a gente tem que tomar cuidado para sempre pensar o melhor. Sempre quando a gente vê o negócio assim, fala, pô, o que eu posso fazer para ajudar? Nada. Então, está tudo bem também. A gente sempre tem que carregar uma sutilidade no processo da maledicência. O título do texto é Não Fales Mal de Ninguém. Aliás, tem um texto, daqui a pouco eu boto ali. O referido ator tece os seguintes comentários. Toda pessoa, olha que bonitinho, Robert Hood é incrível, velho, super filósofo. Toda pessoa não suficientemente realizada de si mesma, veja quanta inteligência no texto só. Tem a instintiva tendência de falar mal dos outros. Toda pessoa que não está suficientemente realizada. Quem fala mal dos outros, não importa quem seja, está com alguma tendência a precisar diminuir os outros. Por quê? Uma alta elevação, quer dizer, eu sou melhor. Se eu estou falando mal de alguém, significa que eu não tenho aquele defeito. Ou eu faço melhor que ele. Porque assim, ou eu sou inviolável nesses defeitos. Qual é a razão última dessa mania de falar mal dos outros? É um complexo de inferioridade unido a um desejo de superioridade. Vê que incrível, inteligente. Diminuir o valor dos outros nos dá a grata ilusão de aumentar o nosso valor próprio. E a gente não percebe, o ego é tanto que ela perde a inteligência de ser notada pelos mais sensatos. Que eu vou olhar e falar, ó, por que está falando mal dos outros? Ah, mas é uma questão de... Ah, eu deixei pra lá, o cara não tentou, velho. Faz uma diferente. Pode ir pra quebrar, não gasta energia tentando, velho. Faz uma coisa legal, ou uma análise. Olha, isso aqui foi legal, isso aqui não foi. Vamos tentar pegar a parte legal aqui, vai-se embora. Ficar o tempo inteiro falando mal. Aliás, muitos canais no YouTube sobrevivem da maledicência. E eis um assunto que a gente adora. Ver alguém falar mal do outro. Ver o circo pegar fogo. A imensa maioria dos homens continua o Robert Rudin. Não está em condição de diminuir o seu valor por si mesma. Necessita medir o seu próprio valor por desvalorizar dos outros. E ainda precisa de ajuda. Você não acha não? É o desabafo. Você já percebeu que quando você está com raiva de alguém e precisa desabafar, você não tem certeza se está certo. Você está inseguro quanto àquilo. Então você precisa chamar alguém que concorde com você, para dar a você a sensação e os olha, não, eu estou certo mesmo. Porque jamais você pensa, será que eu estou errado? Ou até pensa, mas são poucos. Eu estou pensando aqui se eu agir errado, velho. Não é? Posso estar errado. Será? É uma coisa interessante o ato da humildade, do caráter, da busca pela melhora de si mesmo. Esses homens, continuam, julgam o necessário apagar luzes alheias a fim de fazerem brilhar mais intensamente sua própria luz. São como vagalumes que não podem ilusir senão entre as trevas da noite, porque a luz das suas lanternas é muito fraca. Quem tem bastante luz própria não necessita apagar ou diminuir a luz dos outros para poder brilhar. Pelo contrário, até leva, olha. Ou até mostra aos outros, olha, tem alguma aqui, olha que bonitinho essa luz, olha, que legal. Quem tem valor real de si mesmo não necessita medir o seu valor por desvalorizar os outros. Além de que, quando falamos de alguém, de maneira de eu vibrar o mal a alguém, entramos na frequência dos espíritos que ali também vibram. Aqui já sou papai, aqui entrando na conversa de Humberto Ruden. É garantido que a pessoa que vibramos negativo irá receber tal vibração? É. Pode não chegar a ela, mas que você mandou um dardo na direção dela até melhor não. Ao invés desse dardo, ele pode ficar armazenado em determinado lugar, voltar numa proporção para você e a pessoa, quando entra na vibração, ela recebe o seu dado. É como se você tivesse plantado um dardo e você, aí você, vê, vê que coisa. Você vibra mal pela pessoa, você até sai da energia depois. Aquela energia é guardada em algum lugar, porque nada se perde, mas as coisas se movimentam. Na hora que a pessoa vibra mal, ela recebe o seu dado e você se sente mal aqui sem saber por quê. Um fruto de uma coisa que você fez no passado que já até saiu da frequência. É o processo kármico te pegando. Às vezes lá na outra vida, que é o que muito acontece com a gente. Daí que vem o processo muito investigado. Portanto, quando entramos em uma maré de energia negativa, pessimismo, raiva, atitudes negativas, autopiedade, entre outros sentimentos, nos conectamos com a vibração de espíritos inferiores. Aí a gente começa a perguntar, que eu estou o tempo todo falando, como evitar a influência espiritual negativa, não entrando nessas frequências? Velho, não vale a pena, nada vale o preço da sua paz e seu modafoca. Nada vale o preço da coçada fielfosenta que você tem. De nada ele perturbando, nada vale o preço. Você vai quando tiver uma pessoa agoniada, você vai falar, está com algum problema, deixa para lá, problema dele, Roberto Cala, é a baleia. Você fica na sua. Estudar a espiritualidade, estudar os assuntos de frequência é um passo importante para aprender a não deixar as influências negativas nos pegarem. Assim, evita entrar em frequências baixas, absorver energia de espíritos e de pessoas, que inclusive começam a nos buscar por sintonia. Eu sabia que tem gente que tem a mesma sintonia de falar mal, que elas se encontram em barzinho para falar mal dos outros. Desce muito. Vamos marcar aqui, tal. Um, três, quatro, falar mal de ex. Poxa. Rapaz, isso é de uma energia tão baixa, velho. Em vez de gastar energia pensando na coisa nova, tem uma pessoa nova. Bateu um papo gostoso, está falando de ex, velho. É uma cultura que precisa, cara, vai buscar o psicólogo, até para resolver, não para ficar falando aos ventos, né? Não é de que nenhuma coisa você falar uma vez, estou mal, beleza. Agora, o tempo todo, velho, larga essa desgrama para lá, primeiro você nasceu careca, sem dente, todo cagado, ensanguentado, tendo um buraco apertado, velado muito espiritual, na boa, como hospedeiro dentro de uma barriga, velho. E agora, para se meter no meio dos outros, para ir para um bar, falar de alguém que você nasceu, pelo amor de Deus.